O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Pitadas do Tempero. A coisa está adiantada, vocês estão vendo aqui uma panqueca maravilhosa, é? Olha aqui, vou mostrar para vocês. Olha, olha essa panquequinha, mas quer saber como é que nós chegamos aqui? Nós damos um pouquinho antes, dá uma assistida aí. 200 ml de leite. Óleo, vai uma colher de sopa. Sal. Uma pitada. Vai um ovo. Um ovo. E uma xícara de farinha de trigo. E agora... É bater. Fica bem líquida, ó. E coloco... O prato. Extremamente líquida, você viu que é diferente das outras massas, né? E aí, ó... Fogo. As primeiras, elas não ficam perfeitas. Você tem que dar uma amaciada, tá? Você pode untar ou não. Essa panquequeira foi usada só uma vez, tá? Eu não vou untar. Quer ver? Olha só. Coloco aqui... E volta pra cá, ó. Ela fica molhudinha assim. Daqui a pouco vai começar a soltar. As primeiras não ficam perfeitas não, tá pessoal? Depois, a gente vai acertando. Adorei a forma, porque ela fica muito leve, muito pequenininha. Muito... Delicada. Muito interessante, né? São presentes, são... Isso aqui... Essa invenção aqui tem mais de 40 anos. E eu conheci agora, hein? Olha só. Vamos ver se ela sai, ó. Ó, não saiu perfeita, mas... Ó, vou untar. E como é novo esse teflon aqui, ó. Ó, tava mais fria, essa acho que vai ficar mais firme. E aí, nós vamos fazendo as nossas massas. Mas rende muito, você vê, um ovo, uma pitada de sal. Ó, um copo de leite. E foi mais farinha, uma xícara de farinha. Nossa, super econômico, né? Esse presente que eu ganhei, isso aqui tem lojas do ramo, mas é extremamente econômico. Não tem muito segredo, não. Tá. E aí você faz panquecas bem fininhas, bem delicadas, né? Ó, depois você vai pegando a manha, né? Vamos ver se é esse o time. Ó, ó. Bacana, né? Isso aqui nós vamos montar uma fábrica de panqueca. Não tem segredo não, é coisa boa, rapaz. Pessoal, ó. Essa panqueca aí, fizemos a massa, certo? Fizemos o molho que vai por cima, mas o interior dela é presunto, queijo e orégano. Coisa boa! Presunto, queijo e orégano. Olha só que delicadeza, ó. Olha essa massinha. Pode fazer maior, ó. Presunto em tiras, ó. Queijo. E fica uma maravilha. Fica muito legal. Orégano. Um molhinho muito especial. Um molhinho de tomate. E forno. Gratinou. Pode comer puro, com arroz, com salada, com o que você quiser. Há muitos anos atrás, eu fui fazer gravar o tempero. Nós temos oito anos no ar o tempero. E nós fomos fazer uma ovelha no Aras do seu Mantovani, do seu Alexandre Mantovani. Tava o seu Alexandre, tava o filho dele, o Fernando, tava a família dele. E fizeram uma ovelha. Mas uma ovelha com uma delícia, sabe? E naquela oportunidade, há mais ou menos uns sete anos atrás, ele falou pra mim, João Paulo, o meu sonho é pegar, ficar com essa parte desse Aras aqui, mas pegar a parte mais alta e lotear ela. Sabe? Fazer um loteamento. E aí, o sonho começou. Batalharam, fizeram. E esse sonho hoje já está à disposição do pessoal que quer comprar. Então, confira aí, sabe? São imagens que a gente tá te mostrando, mas você pode confiar nesse pessoal. Esse pessoal tem de primeira e também vá conferir aonde é o lote. Nasce um novo loteamento em Cascavel. Jardim Mantovani, localizado na região norte da cidade. São lotes de 200 a 500 metros quadrados, parcelados em até 144 meses, direto com a empreendedora. O espaço já conta com serviços como saneamento básico, galerias fluviais, asfalto, iluminação e calçada. Comodidades que refletem o conforto às famílias que aqui viverão. Faça você também um ótimo investimento em uma cidade que não para de crescer. Traga sua família para morar num lugar lindo. Conheça mais um empreendimento de sucesso do Grupo Mantovani. Jardim Mantovani. Vendas pelos telefones 3225 1244. Nós conhecemos um pessoal muito bacana. West Color, eles têm cinco lojas. Itaipulândia, Serranópolis do Iguaçu, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Cascavel. Mas a loja de Cascavel tem uma novidade que eles representam a vivo. Uma novidade 4G muito legal, sabe? Para quem quer velocidade, para quem quer se comunicar com nitidez e com velocidade. Acompanhe aí que é um pessoal de primeira qualidade. Veja o nosso merchanzinho aí. Olha pessoal, estou muito bem acompanhado aqui comigo. Vanessa, me diga uma coisa. Você que é a mulher que mais entende de produtos vivos do Oeste do Paraná, hein? Esse 4G significa o quê? Que ele é 10 vezes mais rápido que as outras internets. Opa! Então que nem eu. Eu, por exemplo, muita gente está nos assistindo e às vezes está trabalhando com outra operadora. Aí eu quero continuar com o meu número que eu tenho da outra operadora e quero comprar esse plano. Eu chego aqui e vocês fazem isso para mim. Isso, nós fazemos a portabilidade. A pessoa passa para vivo com o mesmo número, sem causar transtornos. Poxa vida! Ah, e daí? E eu primeiro uso e depois eu pago o 4G? Exatamente. Você vai utilizar para daí pagar e ainda escolhe o dia do vencimento. Mas você já tem o teu 4G? Já, já tenho o meu 4G e funciona muito bem. Meus colegas morrem de ciúmes. É mesmo? Todos eles já estão fazendo. Então eu vou comprar o 4G também. E vou dar um para o Mano lá que está filmando, que é muita gente boa. Mas é o seguinte, vamos continuar com o tempero que nós somos excelentes em companhia aqui. Mini panqueca feita com muito amor. Só foi esquentado. Só esquentado no forno. Eu vou cortar uma mini panqueca. Olha que maravilha! Olha, sabe? Muito simples, mas isso aqui você tem que fazer. Deixa eu ver. Eu devo comer umas 10. Uma mulher deve comer umas 6. É muito fininha, é muito pequenininha. Mas com tempo e com paciência você faz e você vai degustar uma delícia. Fiquem com a receita, mas também fiquem com Deus e continuem assistindo a gente, porque a gente precisa de vocês. Muito obrigado e até a próxima pitada, se Deus quiser. E aí Amém. 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 Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento. Jeca Espetinho. Três endereços. Na República Argentina, na Vila A e em Santa Terezinha.